Lançamento pra dentro da área, Pandev, ele ajeitou, quem é que chega? Mudes dividiu, fez a finta, puxou pra perna esquerda, pode bater, ficou bloqueado, vai pintar o gol, a batida! Gol! Dalásio! Tanto são os gols que vão saindo na rodada, olha a chegada do Camoranesi, cruzamento na área, o desvio! Gol! Daí, o vento! Oliveira de cabeça! Capo passou no meio de dois, ganhou, foi profundo, cruzamento no meio, desvio, olha o toque! Gol! Daí, o vento! Daí, o vento! Daí, o vento!